Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Meus queridos irmãos e irmãs, essa nossa celebração de hoje é extremamente significativa para todos nós. A festa da Assunção de Nossa Senhora. Aliás, lá na Igreja do Oriente, eles chamam a festa da dormição. Que Nossa Senhora dormiu e foi levada para o céu em corpo e alma. É essa a fé da Igreja. Naturalmente que numa cultura cientificista como a nossa, onde só é verdade aquilo que pode ser comprovado e experimentado cientificamente, isso parece um absurdo. Mas também para aqueles que não partilham da mesma experiência de fé que nós partilhamos. Contestam, portanto, essa verdade, este dogma estabelecida pelo Papa Pio XII em 1950. Mas aqui nos interessa, pura e simplesmente, chamar a atenção para algumas ideias, muito brevemente, daquilo que nós podemos extrair da própria Palavra de Deus e daquilo que é a tradição e o ensinamento da Igreja. Qual o significado desta festa para todos nós? Primeiro que Maria é aquela que renova, que realiza a esperança humana, podemos dizer. Com esta aceitação do convite de Deus para participar do seu plano de salvação. É claro que Deus que fez tudo e todos, poderia fazer as coisas diferentemente. Mas Ele quis servir-se, quis a colaboração humana para a realização do seu plano de salvação. A partir disso, nós podemos deduzir, logicamente, algumas questões que nos ajudam a aprofundar a nossa experiência de fé, sobretudo, em alguns valores ligados à figura de Nossa Senhora, já que nós estamos celebrando a festa da Assunção. Eu não me canso de repetir uma frase do grande santo da Idade Média, São Bernardo. Ele dizia assim, que a carne de Jesus é a carne de Maria. O sangue de Jesus é o sangue de Maria. Bastaria a gente compreender este ensinamento de São Bernardo, se nós acreditamos verdadeiramente que Jesus é Deus, para cair por terra todas essas contestações que fazem a respeito da nossa Mãe do Céu. Se nós acreditamos que Jesus é Deus e que Ele nasceu da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, apesar da gestação num tecido diferente, de todas as mães que estão aqui presentes, nós temos que admitir que não existe uma outra criatura no mundo que tenha feito uma experiência de intimidade profunda com Deus, literalmente, que Nossa Senhora. Se a gestação dela foi igual à gestação das mães aqui presentes, então o sangue que corria nas veias de Jesus, o Filho de Deus, era aquele que corria nas veias de Nossa Senhora, Nossa Mãe do Céu. Aquela carne que nutriu e que deu corpo ao corpo de Jesus, o Filho de Deus, foi nutrido pela carne de Maria. Bastaria a gente compreender esta verdade, este ensinamento, para a gente deixar cair por terra tudo aquilo que é contestação ou dúvida a respeito da importância da figura de Maria no projeto de Deus no projeto de salvação. É portanto com esta fé e com esta abertura ao projeto de Deus que nós podemos experimentar e aprofundar cada vez mais estas realidades na nossa vida enquanto igreja. A palavra de Deus de hoje apresenta algumas figuras interessantíssimas ligadas à pessoa de Maria. A primeira que nós escutamos é aquela ideia dessa mulher que é coroada com 12 estrelas, esse dragão que vai e que pretende devorar o seu filho, ela que é a arca da aliança, figura da igreja, mas também de Maria nos ensinam os teólogos cristãos católicos. E essa ideia deve ficar para nós, queridos irmãos e irmãs, como a confirmação da importância desta figura naquilo que nós chamamos de economia da salvação. Depois, a gente pode chamar a atenção para aquilo que nós escutamos do Evangelho, este encontro de Maria com a sua prima que também está grávida e o filho que pula de alegria no seu seio. E ela que reconhece, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou no meu ventre. E Maria explode neste grande canto que nós acabamos de escutar. Bem-aventurada aquela que acreditou, bem-aventurada Maria, porque todas as gerações a reconhecerão como a mãe de Deus, com a importância que ela tem no plano de salvação. É, portanto, queridos irmãos e irmãs, com este propósito, com estas ideias, que nós precisamos aprofundar a nossa espiritualidade mariana. E aqui quero recordar um ensinamento do Conselho Vaticano II, segundo o que diz, que nós não devemos tanto rezar a Maria, mas rezar como Maria. Porque se é importante o reconhecimento e a importância dela na economia da salvação, é também importante a gente ter presente de que Maria não é uma deusa. Maria é criatura, porém, como dizia, a criatura mais especial e mais íntima de Deus, pelas razões que nós acabamos de recordar aqui. A intimidade, literalmente, que ela tem com o Filho de Deus, através do sangue e da carne. Portanto, fica claro para todos nós, e deve ficar também para aqueles que contestam a importância da Virgem Mãe de Deus, de que, é claro, que diante de Deus como criatura, como nos ensina São Luís, Maria Grilhão de Monfort, que quando é Deus que olha, é claro que Maria é um nada, diante de Deus que é grandioso. Quando Deus olha, de cima para baixo, Maria como criatura, podemos dizer, é um nada. Porém, quando nós olhamos como criaturas, como pecadores, naturalmente, ela se torna infinitamente acima de nós. E aí nós não podemos dizer que ela é uma criatura qualquer, porque aí teríamos a pretensão de olhá-la como se fossem deuses. É esse o grande equívoco daqueles que contestam a figura de Maria de Nazaré. É, portanto, com essa certeza, queridos irmãos e irmãs, que nós queremos abrir o nosso coração. E não temos dúvida de que Maria, como a Mãe de Deus, e consequentemente Mãe de todos nós, nos assiste e nos acompanha, sobretudo nos momentos de dificuldade. Porque o coração da Mãe nunca se engana em relação aos seus filhos. Mesmo que ele muitas vezes não compreenda isso, ela já sente no seu coração, e as mães que estão aqui podem testemunhar isso. Por fim, ainda ligado a esta ideia do dragão que quer devorar o filho tão logo nasça, penso que seja importante a gente recordar este acontecimento que nós iremos realizar daqui a pouco. Esta caminhada contra o aborto e a favor da vida. Que Maria nos auxilie e nos ajude a compreender as palavras que Jesus mesmo diz. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A vida, portanto, é um dom de Deus, e ninguém tem o direito de interromper a vida, mesmo que seja no início da gestação. Nos preparemos, portanto, para este momento de caminhada, mas também de pedidos a Deus, para que Ele olhe para todos nós, e sobretudo para aqueles que têm a responsabilidade primeira de preservar a vida, as nossas autoridades. Música Vamos lá.